Com a autoria do vereador Rodrigo Beltrão, do PT, a proposta se direciona para pessoas surdas e ouvintes, além de garantir o acesso dos pais de alunos nas instituições de ensino. Libras é a língua brasileira de sinais para pessoas surdas, ou seja, é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora constitui uma forma de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades surdas no Brasil. Entre outros pontos, a matéria destaca que a Libras já se constitui como a segunda língua oficial do país, mas é importante ressaltar que não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. O texto disciplina sobre a formação de docentes para garantir o pleno ensino de Libras, e se a medida for sancionada pelo prefeito, os sistemas de ensino terão três anos para cumprirem as exigências. Todos nós que passamos pela escola aprendemos inglês e as nossas crianças têm aprendido, pelo menos uma língua estrangeira que é o inglês. Outras crianças vão mais além. E é inadmissível que nós não tenhamos a previsão de ensinar Libras, que além de ser a segunda língua oficial, ela promove a inclusão da comunidade surda que pode interagir e dialogar com a comunidade ouvinte. Quando a gente fala de pensamento, de expressão humana, de raciocínio, tudo isso se dá através da linguagem. Então a linguagem é a ferramenta humana de comunicação, de socialização, de interação. E eu fico imaginando a dificuldade, tentando fazer um processo de empatia da comunidade surda no seu dia a dia. Nós não precisamos nem ir muito longe. Se vierem aqui na Câmara para conversar com o vereador, como é que se faz? O texto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Daniel Guerra.